Bom dia família! Como vocês estão? Aqui é a Prof. Lívia e hoje eu trouxe um desafio em família, uma gincana, a dança da cadeira. Então vem com a gente dançar! A brincadeira na floresta, os animais gostam tanto de uma festa, e o macaco vai participar. Continuando, a brincadeira na floresta, os animais gostam tanto de uma festa, e o gorila vai participar. O macaco bate palma, o gorila bate o pé, o coelho dá um pulo, e a galinha vai dançando tchá 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 tchá, tchá tchá tchá! É tão legal, a brincadeira na floresta, os animais gostam tanto de uma festa, e o cavalo vai participar. Continuando, a brincadeira na floresta, os animais gostam tanto de uma festa, e o pintinho vai participar. Tô adorando, a brincadeira na floresta, os animais gostam tanto de uma festa. Foi a atividade de hoje, espero que vocês gostem, que vocês tenham tempo em família. Beijo, e até a próxima!